Lembrar aos nossos ouvintes e também aqueles que acompanham esta transmissão que o Guido Jorge, apesar de ter algumas limitações físicas, ele é que dá treino a todos os integrantes do grupo Asmocubais, desde 2005, atenção. Agora, a minha pergunta é, Guido Jorge, já fizeram essa pergunta, como é que tu consegues dar treino a aquelas pessoas que estão fisicamente ilimitadas e tu tens algumas limitações? Muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, muita gente já faz-me perguntas. Às vezes, as pessoas que vêm se inscrever para o grupo Asmocubais, logo que olham para mim, ficam com aquele tabu. Mas será que este é que vai me dar mesmo aula? Eu tenho um trabalho só preparado para a minha mente. Eu preparo a minha mente e depois daquilo tudo que está na minha mente, eu entrego a um dos meus bailarinos que procura me entender o que eu quero fazer. Então, eu dou exercícios em um dos meus bailarinos e aquele meu bailarino vai fazendo tudo aquilo que eu quis fazer, que tenho na mente, né? Tenho na mente e então ele vai fazendo assim em prática. Sim, senhora. Pois. Então, quer dizer que aqui o trabalho não para. Em relação aos ensaios, qual tem sido a periodicidade dos ensaios? Olha, nós temos trabalhado só aos domingos. Temos trabalhado aos domingos. Por que os domingos? O domingo é por causa do quê? É por causa dos alunos. Eles são alunos, estudam, outros trabalham. Então, nós procuramos a forma de trabalhar só domingo. Então, ocupamos, eu ocupo os mesmos aos domingos porque é um trabalho mais fácil para mim. É um trabalho mais fácil para mim porque de segunda a sexta, eu à minha casa, eu dou aula de semba e kizomba. Aos mais velhos que querem aprender, dançar semba e kizomba, eu dou aula em minha casa. Então, para não ocupar o grupo e a minha aula, então, de segunda a sexta, fico com os mais velhos em minha casa a dar aulas. E domingo, fico com o grupo de dança aqui. Ok. Muito bem. O grupo, neste momento, tem algum apoio para prosseguir com aquilo que são os planos de atividade? Tem tido muitas aberturas para estar em determinados palcos? Conta-nos lá. Olha, apoio não temos muito. Também não temos, claro, não temos apoio. O único apoio que a gente tem é mesmo o nosso esforço, o meu esforço com meus bailarinos, participando nos casamentos, pedidos, aniversários, onde nós estamos participando. Os mesmos valores que a gente recebe nesses mesmos que a gente vai fazer o trabalho. Então, é isto que a gente faz, comprar os materiales do grupo. Por acaso, nós estamos a procurar mesmo de um patrocinador que possa vir pegar o grupo, da forma que estamos a trabalhar. Nós já estamos muito distantes mesmo, muita gente conhece o nosso trabalho, mas quando chega o momento de apoio, há muitas portas, nós estamos fechadas mesmo. Já batemos algumas portas que ficaram fechadas. Quais são os terminais telefônicos ou uma outra forma de contactar o grupo, as Mucubais, para que possa merecer o devido apoio? E o grupo tem, por esse número, que é o meu número, 937-69-14-39. Nós estamos preparados para tudo que vier, para nos fazer convite, com pedido, aniversários, casamento, abertura de algumas empresas. Nós estamos preparados para isso. Em qualquer momento, é só ligar nesse número. Nós estamos sempre juntos. Aliás, por ser o nome das Mucubais, quer dizer que, para uma inauguração de um empreendimento, vocês podem trajar-se a Mucubal e poder fazer aquela festa de pompas e circunstâncias como é habitual e característico para a província do Namib. Sim, sim, sim. Por causa de várias situações onde nós fomos fazer a inauguração. Eles só pedem uma dança tradicional, porque nós estamos a seguir o quê? Estamos a seguir a tradição da terra. Se formos a ver, tirando os municípios, tirando os municípios, o único grupo que dança a dança tradicional no Mucubal é só o nosso. A maioria é sempre que são bocas escolas, mas nós não estamos nesse sistema de quê? Para levar a nossa tradição mais em frente.